e é isso aí pessoal do canal do avião estamos aqui mais uma vez o aeroporto de sorocaba próximo aqui a cabeceira da pista e nessa visão privilegiada e nessa visão abençoada e pronto para estar gravando mais uma decolagem aqui no aeroporto de sorocaba está aí um jato logo pela manhã vai estar decolando e nós vamos acompanhar essa decolagem hoje uma manhã tranquila hoje um sábado manhã tranquila e nós vamos acompanhar tudo isso aí beleza pessoal está tendo alguma movimentação ali meio diferenciada não sei se vai ser uma decolagem comum ou aqueles testes lá que o pessoal sempre faz de abortar decolagem não sei exatamente como vai ser a questão é que a ele se pôs ali na posição para decolagem né agora está na posição diferenciada mas eu creio que vai ter decolagem normal e isso agora é se posicionando beleza vamos lá acionando os motores já correndo para tirar os pés do chão vamos ver se ele vai utilizar toda a pista alguns aviões eles utilizam grande parte da pista outras já já levanta o voo bem no começo olha só esse zoomou parte da pista né já só decolando recolhendo trem de pouso e a gente vai fazer aquele acompanhamento vamos ver se ele vai virar para a direita ou se vai já remeter ali para a esquerda vamos ver o que vai acontecer hoje dá para acompanhar bem daria para acompanhar bem né se fosse o caso porque hoje o tempo está limpo praticamente tem uma nuvem no céu né hoje a gente consegue pelo menos acompanhar a remetida e para onde ele vai e isso jogando aí para a direita beleza então pessoal então a gente se vê vou fechar o vídeo aqui e aí nessa visão panorâmica legal do aeroporto de Sorocaba a gente se vê então no próximo vídeo valeu pessoal então um abraço deixa seu like tá bom se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo valeu e aí